Equipa conjunta, retangona Matei, sim, Alito da Gama, ira Tassi, área Cristo Rei, município dele. Incidente, né? Acontece, ira domingo, foi na laje, né? Mais ou menos, tocorro a madrugada. Banjira Matebian, Alito da Gama, com minha colega, Mateus da Costa, ralou a atividade mete e a área Tassi, Cristo Rei. Comandante, unidade de polícia marítima, superintendente de polícia, Eugênio Pereira, informa. Banjira, sim, o informação, que se família Matebian. Comando coloca quedas, membro UPM, no apoio, então, que se equipa, Siracelo. Quando buga tu ir quedas, Matebian, mais bela consegue retan. Há foi, né? Equipa continua buga, fale e a loram segunda-feira, né? Notou e a hora, estou custando lhe dar. Equipa consegue retan Matei, sim, Alito da Gama, ira área Tassi, Cristo Rei. É o momento de levar quedas, o líder de polícia marítima, com que elas na equipa, que baca-tas e fatem acontecimentos, e a área branca, diria. O dia, ele observa, vai virar acontecimentos, né? E é o mesmo, ele retan informação, quando vai a acontecimentos de você. E então consegue retanar no índice de dano, ele vai ter uma múltipla vítima, ele vai ter um momento de retanar incidência, né? Tenta atrapalhar a informação. E, no entanto, e o momento de levar, e está bucado, o localiza, ele ia post, não é, mas que saia nessa fase, e acontecem a isso mesmo. Então, ia, desde a essa seis horas, encontrei na Roma, e também, o Liza acredita no recurso, não é, mas que você enviou a polícia marítima, não é, mas composto de ser equipas, busca e salvamento, e ao mesmo ser a você, equipa embregulador. Não é, mas que o localiza, a equipa ruana, em barca, E assim, Mateus da Costa, a atuíra na rua, saiu-se uma colu-hun e a horas tucu-sandu-lucalan. Hoje em dia, a atividade de meti e a táxi rejendek mutin, Cristo Rei. A foim tamatou e a táxi laran. Sira continua a cair ikan, no toho já tucu-rua madrugada. De repente, táxi na cono, no corrente táxi macaz. Alônia la consegue salva a lito da gama. Tira, tira, tira. De repente, ikan usa aumenta barak teona. Aumenta barak teona, anto, na amitiru. Halu anisan táxi saem, usami hara látena. Látena, anto, de repente táxi saem teona, hau hak foda, hau bolu-neona. Hau bolu-neona, anto, lito, mai bauna. Anto, anami, nairo, lausun, tuu, mai, keras, labela, senti, labela, táxi naruk teona, anto, anto, na amit, nani ona. Nani, anto, ni abe, ni adean labela, ajuda lai. Nia forsa lai, anto, hau ajuda, hau rastanya. Rastanya, hau nia forsa lai toona, anto, hau halayona. Hau halay, buka raimaran, hau bolu-neona, olegasira, mai ajuda. Familia Matebian, Anselmo dos Santos, agradece ba' ekipa konjunta nebehalo esforzo makas, ho de buka siranya oan tohetan. Hau halay, hau saimati ising, husita silaran. Equipa entrega quedas a uma família, continua loribam mortuário e o Hospital Nacional Guirio Valadares dele, rodigem processo continuação. Equipa conjunta nebebuka Mateisin Alito da Gamane, composto, unidade de polícia marítima, autoridade de proteção civil, bombeiros, cruz vermelha Timor-Leste, no Dream Drive Academy, juvenal da Silva para RTTL.